Cabeça branca O cheiro do café É preto, velho, seu moço Quem me ajuda no meu caminhar Minha fonte de saber É você, é você Ah, meu filho não vai por aí Por aí pode se arrepender Escuta vovô e vovó pra não sofrer Pede a bênção, toma a bênção no congá Ah, meu filho deixa o preto trabalhar Nos momentos de aflição vou tá aqui Ah, meu filho teu caminho eu vou abrir Pede a bênção, toma a bênção no congá Ah, meu filho deixa o preto trabalhar Nos momentos de aflição vou tá aqui Ah, meu filho teu caminho eu vou abrir Cabeça branca, fio de conta no pescoço O cheiro de café É preto, velho, seu moço Cabeça branca, fio de conta no pescoço O cheiro de café É preto, velho, seu moço Quem me ajuda no meu caminhar Minha fonte de saber É você, é você Ah, meu filho não vai por aí Por aí pode se arrepender Escuta vovô e vovó pra não sofrer Pede a bênção, toma a bênção no congá Ah, meu filho deixa o preto trabalhar Nos momentos de aflição vou tá aqui Ah, meu filho teu caminho eu vou abrir Oh, pede a bênção, toma a bênção no congá Ah, meu filho deixa o preto trabalhar Nos momentos de aflição vou tá aqui Ah, meu filho teu caminho eu vou abrir Cabeça branca, fio de conta no pescoço O cheiro de café É preto, velho, seu moço Adorei as almas A bênção, vovô 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 A bênção, vovô